Cheguei! Ai! Que horrível! Faz tempo que eu não recomendo nada, vamos recomendar Vamos recomendar Vinheta Opinião Recomenda Vinheta Tem vinheta? Não, não Vinheta Pronto, a gente tem agora Vai ficar tão fácil Vinheta Gira Gromado A gente não se leva a sério Rain Man pra mim é o melhor rude movie que eu já assisti Pra quem sabe que é rude movie É aqueles filmes que são tipo Se passam todo em uma viagem Um trajeto pra algum lugar E a relação e o roteiro É escrito em cima dessa viagem Desse percurso que eles percorrem Então Rain Man é um rude movie Eu adoro, são os filmes favoritos E é minha recomendação do cinema Rain Man fala sobre o dono de uma concessionária de carros E está falindo E descobre que seu pai morreu E assim que ele vai ao enterro de seu pai Ele cobra, se não me engano, 3 milhões de dólares que eram de herança Não foram dados pra ele, foram dados pra outra pessoa E como ele achava que era filho único Ele acha estranho por não ter ganho esse dinheiro Que seria muito bom pra ele E assim, ele descobre que sim, ele tem um irmão que ele não conhecia E é um irmão que tem autismo É interpretado pelo Dustin Hoffman E a herança foi dada para o irmão dele autista Ele vai dentro da... Onde que é que fica os autistas? Na escola dos autistas Na escola dos autistas Ah, abrir os autistas Assim que ele conhece o irmão dele, o Raymond Que mora e vive numa instituição de autista Ele acaba, entre atos, sequestrando o irmão dele Como sendo autista, ele facilita esse sequestro Acaba convencendo o irmão dele a fazer uma viagem Sem o irmão dele querer de verdade Pra assim ele poder contratar uma advogada E exigir metade do dinheiro O filme começa aí E... Se desenrola nessa viagem Nas situações que eles passam entre irmãos E isso é muito genial As situações... O que ele vai gostar tanto de Raymond, né? É o fato de ele não ser dramático Ele não usar o do autismo pra... Pra ser uma história triste e dramalhona, sabe? Ele é um filme bem pra cima É um filme engraçado, tá? As situações são engraçadas E acho que Dustin Hoffman interpreta um autista Tipo, como ninguém É uma das melhores atuações Coadjuvantes que eu já vi E... O Tom Cruise também Tá incrível nesse filme É um... Para mim É o filme favorito do Tom Cruise Eu não quero falar de nenhuma situação Que eles passam Mas são engraçados São hilários São emocionantes também Percebendo nessa... Nessa convivência com o irmão dele E no começo Que a relação era só... Por interesse Ao dinheiro Que ele tava achando que era merecido Passando uma relação de irmão mesmo E ele percebe que... E ele percebe que... O filme ganhou 5 Oscars Ele é dirigido pelo Byron Lamb Um diretor que eu gosto muito Ele dirigiu o Enigma da Piranha Tipo, é o melhor filme de Sherlock Holmes Que eu já assisti Tem a trilha sonora do Hans Zimmer Ela... É a alma do filme O Hans Zimmer... Ele merece um programa só pra ele É um dos primeiros trabalhos do Hans Zimmer Ele veio ganhar... Que veio fazer tipo... Obras Tenho certeza que se você não conhece Hans Zimmer Tu conhece alguma trilha dele E... Veja o Rayman Que foi a próxima semana E... Um filme pra você Dia 4 de outubro Chega ao cinema O filme Aposta Massa Olha o nome do filme Aposta... Tem ideia de como louco isso é? Meu nome é Ivan Onde você é primeiro? Essa é a casa Por que a casa? Não... 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 Ele é muito ruim É um filme como... Como vocês viram no trecho Que o Jean colocou É um filme como o Timberlake Desse de Timberlake It's like Miami... A câmera gosta nunca Miami has got a black man É verdade Só a câmera Pode gostar desse filme Parece ser um filme muito genérico Mas... Eu não sei Não sei o que esperar Nem sabia da existência desse filme Dessa produção Mas... Tá chegando Sabe esse filme que surge do nada? Tá! Aposta Massa Mas... A cinema... Dia 4... Hoje... Estreia... Aposta Massa E o outro filme é... Mato Sem Cachorro Estreia o filme... A estreia da semana é... Mato Sem Cachorro Esse cachorrinho sofre de uma condição chamada narcolepsia canina É uma doença que toda vez que ele fica muito excitado... Demais É um filme brasileiro... Com o Bruno Galhaasso e com uma outra atriz brasileira É um filme... É... Eu não sei... Tem um cachorro... Ela não tem... É Mato Sem... Mato Sem... Mato Sem Cachorro É uma família... Você quer sobre um cachorro? É... Na Poster... Sinceramente eu não faço ideia Eu não quero saber Eu não vi o trailer Eu não vi nada Mas eu vi que o Poster tem um cachorro E o Bruno Galhaasso e uma atriz brasileira Então se você gosta de comédias globais Tipo... Superior Direito Se tu viu no Superior Direito e falou assim Não, esse filme é massa Vai ver o filme The Paperboy Chega o filme Obsessão Que o nome em inglês é muito mais legal Que é o The Paperboy É um filme... 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 Eu não sei o que esperar... Mas tá chovendo... Hambúrguer... É tão... LINDO! Eles são camaranzéis? Formangais! Gente... O que é aquilo ali? É só um tomate Tem cara de ser muito comercial... Porque sequências vão no dinheiro... Gosto do primeiro Acho divertido... Eu acho... Ele bem filmado... Filmado é foda... Bem feito... É... Tu... Tu já assistiu? Lembra aquela parte com aquela gelatina? Sim... Eu acho muito mal... Eu não sei que se trata o segundo... Mas... Eu acho que o primeiro legalzinho... Eu acho que o segundo vai ser... Se for tão legalzinho que o primeiro... Vale a pena... Pedida boa... Até porque... São filmes que vem assim... Fim de semana... Como semana que vem vai sair um especial sobre... Uma série que eu não vou ficar escondendo... Vai ser sobre Breaking Bad... Aquele vídeo fodão que eu falei que ia fazer... Vai sair semana que vem... Então... Não vai ter tempo de falar as estrelas do dia 11... Na... No meu conselho... Na minha recomendação... Compensa tu guardar seu dinheiro... E ir no dia 11... Porque tem muitos filmes interessantes chegando... Chega... O filme que eu mais espero... Um dos que eu mais espero no ano... Que é... Gravidade! Tchau! Explorar 얘기를 disse! Explora! 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 Extroa! Astronaut... Is off-structure! Dr. Stone! Is off-structure! Dr. Stone! He's off-structure! Dr. Don't detach! No! Listen to my voice! Você precisa se concentrar, eu estou movendo o visual de você Em 30 segundos eu não vou te atrapalhar Você precisa se detetar, eu não te vejo mais Faça agora! Vamos lá! Nossa, ficou atendido com gravidade, acho que é muito épico É um filme do Afonso Cuarón, que pelo que eu vi pelo trailer, que é muito foda, o trailer é muito foda É sobre uma expedição no espaço, que o cabo que liga os dois astronautas, que é a Sandra Bullock e o George Clooney Eles se soltam, ou seja, a Sandra Bullock solta no espaço, no universo Eu imagino o quanto isso deve ser perturbador e quanto esse gime vai ser bom Então, por favor, vamos ver esse filme, ele está sendo muito bem falado nos festivais pelo mundo e lá fora Eu acho que é um grande candidato do Oscar, acho que é o primeiro candidato do Oscar desse ano que vai sair E... vamos ver gravidade Abaixou o nível agora, o Hidic 3 Chega também aos cinemas do filme Hidic 3 Que é aquela franquia do Vin Diesel, fabulosa É de ação, é do Vin Diesel Vocês que sabem Chega dia 11, um filme que eu também aguardava muito Eu fui aos Estados Unidos assistir ele, eu não baixei O filme é o fim E tem o elenco estelar de comédia, tem o Michael Ceras, tem o James Franco Que eu gostei pelo fato dele... dos atores estar interpretando eles mesmos É uma maluquice, mas é genial, se tu... eu acho que é a comédia do ano Rota de Fuga Só isso que tu vai falar Chega o filme Rota de Fuga Por favor, escolha outro filme para assistir Chega também o filme Silent Hill Revelation 3D O filme já estreou nos Estados Unidos há muito tempo já Franquia Silent Hill no cinema Eu sou meio imparcial Não recomendaria ver esse filme nesse momento Se você gosta da franquia, vá ver Mas... Você sim queria gravidade Eu estou muito focado para gravidade Eu vou falar de gravidade e ver se você vai ver gravidade Agora, fechar com chave de ouro Dragon Ball Battle of Gods Dragon Ball Batalha dos... Chega aos cinemas, o tão esperado e aguardado Filme... Longa metragem de animação Então, calma Não é um live action Chega aos cinemas Dragon Ball Batalha dos Deuses Aí, cara de gato Venha lutar comigo Você vai destruir a Terra? Ele é incrível Antes da criação, a destruição Uma animação Direto do Japão Supervisionado pelo Akiya Toriyama E... A gente está muito focado para ver junto com gravidade A gente vai ver gravidade e Dragon Ball Porque é nostalgia É liberdade É correr pelo céu Sempre unidos Ou sem um faro E se a nossa luta é para valer Eu vou mostrar meu valor É nóis É Shalá Red Shalá É faz a Jankydama Goku É nóis Vai ser... Boa... Vai ser o filme que vai mais lotar o cinema de fim de semana Deixa eu te mandar um recado para os Fajinaru Vai Primeiro para perguntar Cadê os filmes de vocês que estão no cinema? O que vocês que falam mais de Dragon Ball? Não tem, né? Porque Naruto é... Você não me embossa Desculpa se é fã de Naruto Mas é uma bosse O anime é tão ruim Que a animação parece que o chão está passando por baixo Não os personagens estão correndo A animação é tão ruim que é feia E se tu é hater de Dragon Ball Por favor Eu não quero que você continuasse Sai daqui Sai daqui Sai Cara Se você é hater de Dragon Ball Vá dê gravidade E dê audiência no nosso canal daqui Semana que vem E vamo ver Dragon Ball Vai lotar os cinemas E vamo lá Tiki Dama Shalá Red Shalá Não importa o que aconteça Sempre Tenha a força e o poder Tchau Tchau